A CIDADE NO BRASIL Pô, eu vou chamar o professor que vai fazer uma salva. Pô, pô, esqueci, velho. Se eu pegar um menino, não vou falar para o professor, não, velho. Tá me chamando aqui, velho? Tá me chamando aqui, velho. Pô, meu Deus. Pô, velho, tô até agora não esperando o professor e nada, velho. Pô, leva a escola, não chama não, velho. Pô, eu tô esperando aqui, ele se aparece, ele vai pegar esse trem, velho. A lá, ainda bem que é bem. É bem. Pô, professor, adianta aí. E aí? E aí? Já deve treinar você aqui, velho. Já devem retarrar já e ter embora já. Será um senhor, é bem? É... No primeiro dia, sei lá, vou pegar o nome. Como é o seu nome? Meu nome é... Como? Acelora. Acelora? É, velho. Pegou a acelora. E você? Eu sou parceiro, velho. Eu sou parceiro, velho. Eu sou parceiro, velho. É laraninha. Isso aí, sei lá. Não é jama. Você sabe que é lana jama, irmão? Não. Não. E o segundo dia é só fazer uma infecção. Eu sou malhado. Ó o bichão. Eu sou malhado. Ai! Dez anos comigo não. Eu não sei o quê? Só fazer uma infecção. Uma só. Não, não. Não, não. Abaixa a coluna, velho. Fiz sete, já velho. Você fez sete, filha. Bota aí, vai. Um. Dois. 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 Quatro. Cinco. Três. E o boneco ninguém tem o nome. É o quê? O boneco é pra atirar. Aqui ninguém tem o nome. Uma fukuada não é pra comida. Onde em casa tem comida, meu amigo? Oxe, cala a boca, velho. Tem que ter coisa contra o boneco. É... Você joga a capoeira, mas não é alminante. E agora? Você está liberado. A capoeira começa às 7h e termina às 9h. E se não for melhor, começa às 6h e termina às 8h. E você está liberado. E que porra é? Você não passa nada? Você só manda falar que você não vai passar na internet? Não, hoje não. Não, hoje não é alminente. Porra, muito mal esperada. Como é todo? O cara marca pra vocês olhos é 7h. E aí, seu braço? E aí, seu braço? Chegou ainda não. Quer? Quer cantar a gente com a outra vez? Não. Posso chamar? Não. Porra é alminente. O que? O que? O que? O que? Esqueci a tela da Miguelinha na cara dele. É nega, nega. E aí, amor? Lembra do Silvério? Não. Silvério é Silvério. Isso aí. Bota a mão aqui, né? Hoje é o dia de fazer a minha lua. Você sabe o que é a minha lua? Você vai para aqui. Você sabe o que é a minha lua? A minha lua está aqui, meu irmão. Entendeu? Vamos fazer com a outra vez. Só umas 5h aí. Olha! O que é que? Levando os pés ou sem cavalo para dar coisa, seu bebê? Olha, vem o primeiro dia e é assim que ela não mordeu o cara. Bora! Isso aí, tá melhorando, bora. Isso aí. Isso aí, bora. Aqui, ó. Sem cavar, seu? Bora. Se você é pés na grande, talvez você sabe. Se você é pés na grande, tá bosta. Fazer melhor assim, ó. Fazer melhor assim, ó. Ô, rapaz! Você tá mexendo cair de quê? Tá melhor. Agora eu quero ver o Zaú. Opa cá ou opa cá? Opa cá ou opa cá? Opa cá ou opa cá? É, ela tá caindo esse quarto, é? Bora. Deixa eu bater roda aqui, quando tiver melhor. Rola o pé. Pode quebrar o pé. Você não sei como é. Ó, meu irmão. Você tá aqui, assim. Você não passa nada? Sim. Agora você vai fazer uma U, assim, ó. Vai ter que botar a mão, assim. Você vai fazer assim, ó. Cão vai na rua, né? Assim, ó. Ah, eu acho que isso é possível. É assim? Você abre a perna assim, rapaz. Isso aí, aí, tá fazendo melhor. Tá fazendo melhor. Isso aí. Agora, sabe o que eu vou passar agora? Agora eu vou passar a queixada, sabe? Fechada? Fechada essa aqui, ó. 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 Levanta essa perna aí, meu irmão. Você já fez assim, ó. Você tá fazendo assim, ó. Você tem que botar o pé aqui. E jogar um pouquinho pouco pra trás. Pra você conseguir, ó. Gerar o pé, né? Tá arrumando uma roda. Aqui, bota aqui um pouquinho. Bota aqui, deixa a mão aqui. Melhor que você peça o bietinho. Você já bota aqui, ó. Isso aí, isso aí. Com a outra perna. Isso aí. Agora, cocôrinha com o rolê. Sabe o quê? Não, bota aqui. Oh, céu. Bota a mão aqui. A mão que você botou no jogo, você vai esticar assim. Bota a mão aqui. E agora, só fazer isso aqui, ó. Ele levantar. Não, não. Não aguento mais. Já tá no horário. Aí, amanhã, sei que amanhã não vem. Depois, tem. Cadê os caras? Cadê os caras? O professor tá muito ignorantes. Dizem que a gente não sabe nada. Hoje é dia de rolo. Vou marcar a mão pra não pegar ele na tela. Boa ideia. Não, pegar um. O dia só ele chegar. Não, chegar mais trama. Não, pegar um. Não, pegar um. Não, pegar um. Não, pegar um. Boa vez. Pra não pegar um doador. Rapaz, velho. Tá ficando doador. Prozado um ombro. Uma outra. Olha aí, velho. Ué! Ué! Poxa. Vou falar do ombro que chegou. Vou rir. E aí? É. O que vai ser bom? É. O que vai ser bom? O que vai ser bom? Parece que ele pega uma coisa aí pra mim. Não, mas... É meu filho. Não, porque eu tava... É uma visão muito importante. É muito importante. É... Se você é vizinho, ensinam a ser sábio. O bagulho que você sabe. Quando... Chega na roda de algum... Quando o colímpio vai tocar, você fala que ele vira a luta, vira o... Eu não sei. Caimã, Caimã, Caimã. Caimã, Caimã. Ele é de maré. A capoeira. Caimã, Caimã, Caimã. Caimã, Caimã. Bebe, bebe, bebe. Como é que a cara tá aqui? Tem que parar a roda pra você me perguntar? Ô, mas eu não sei. Você vai ter que fazer assim, ó. Se for um ensinou. Se for um ensinou. Ai, não sei como é. Acho que é assim, né? Ou é assim? Espera aí. Eu vou fazer do jeito que você, mano. Bora. Tchau, tchau, tchau.